Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brass House E hoje galera eu vou mostrar pra vocês que eu comprei Uma nova skin para o Sandy, tá? Na verdade eu não tinha nem o skin dele ainda Era o único lendário que eu não tinha Então eu aproveitei pra comprar Quando apareceu a skin Bem baratinha, mas muito da hora Que é essa skin aí Sandy Soneca, né? Eu acho muito da hora Essas sandalinhas aí do Spike dele Então eu vou comprar e logo depois a gente vai testar ele Na partida, tá bom? Queria pedir a você que já Deixa o seu like, caso você esteja novo no canal Se inscreve e ative o sininho de notificações Pra não perder mais o nosso conteúdo, tá bom? Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo Então bora lá galera, gravando esse vídeo Aqui com esse novo visual depois de tanto Tempo de ter comprado, eu acabei não gravando Logo porque eu foquei na atualização Então vai combinar um pouquinho as compras de visuais, tá bom? Então bora lá galera Vou jogar aqui com o sand no futebol A parte que já tá presente aqui com o seu sinal Mas ok Vou assistir o game Quem é o terceiro aí é o meu primo Ai, vai, 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 vai Ai, caramba Foi por pouco, hein? Cheguei perto ainda Poxa, o primo quebrou ali, mano Qual foi? Tá atrapalhando pra equipe Tendo o lançador na equipe adversária Aí daqui Oh, véi Ainda foi atingido Qual foi? Ah, véi O meu primo tava lá Essa daqui tem ganhado Não é possível Tirar essa bola daqui, né? Esse ataque do Do Sprout É um corpo, mano Ele erra Mas o ataque dele ainda dá dano, véi Ó, foi O alcance é longo demais, véi Olha o primo ali se revelando Sai de aí, moitinha Bora, véi Vai lá, vai lá Avança Avança, rapaziada Cara, os caras errou, véi De novo Vai, vai Quebra, quebra, quebra Meu amigo, véi Demorou, mano Cara, demorou demais, véi O Star Park aqui tá presente, hein Que isso, rapaz Vai, bro Dá pra fazer, véi Dá pra fazer Véi A moral, véi Esses aleatórios, véi São horríveis, véi Na moral Aí o Star Park aqui ainda tá Me ajudando, né? Pra dizer o contrário, então Como é que eu posso ganhar uma partida aqui? Vou tirar essa bola daqui Deixa eu tirar o primo Não, véi Caramba, véi Meu amigo Vai lá, véi Vai abrir o mapa Eu creio que vai ser bom pra gente, né? Então Só não deixava o primo pegar essa bola, véi Macei um pelo menos aqui Vai lá Toca, bro Ai, ai Tô estressado Estressado real Bora lá, bora lá, bro Toma Que isso, véi Na hora Vai, vai, vai Uta, uta, véi Uta lá, mano Que isso, mano Toca, véi Boa Vai, bro Que avança, mano Faz o teu Na moral, véi Meu amigo Meus amigos Cês tão vendo, véi Que ridículo Vai jogar no aleatório, véi Na moral, véi Ainda bem que ele tá gravado, véi Eu fui o crack, mas E como não Quero jogar bem, mano No aleatório É complicadíssimo Bora lá, então Segunda partida aqui Não fume Tá ligado aí, né? Não fume, galera Olha o conselho do cara Gostei Se eles vencerem aqui Vai ser por conta Desse carinha aí, viu? Porque não pode fumar Realmente Não faz bem pra saúde Não é legal Fumar Bora, prima Avança aqui, mano Dá o suporte Suporte maroto Boa É aquele típico gol Bem louco, né? Você chuta Depois que matar o cara Aí atrapalhou ali E acaba sendo gol Tá ok Pra mim não importa não Como é o gol Sendo gol Pra minha equipe Logicamente Tá ok O primo deu aquela jogada ali Boa, pôcão Bora, meu amigo Solta a bola, véi Agora, pôcão Ajuda aqui, mano Tá, vou lá pra frente Esse cara não ajuda, véi Ok Tirei a bola Pelo menos O primo Que era pra fazer alguma coisa Não faz, né? Boa, primo Agora é defender Tafaréu Tafaréu Bora, primo Bora, primo Confuso, véi Boa Vini Um monte de Interrogação, né? É o Vini Confuso Bora lá, rapaziada Última partida Não faz muita diferença Não faz muita diferença Não faz muita diferença Ah, véi Meu Deus Qual foi, mano? Boa, Dania Deixa eu jogar aqui Mostra aí Mostra aí, hein? Ali é o T-Real Ai, véi Quase O menino Resolvou Eu achei engraçado Esse nome dele Ele provavelmente Tá assistindo esse vídeo Então Cara, você foi bem criativo Pra criar esse nome Pra colocar esse nome O que é isso Ai, deixa eu Filtar a bola pra lá, véi Bora lá Zero a zero ainda, véi Vamo lá, rapaziada Boa, 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 boa Vai lá, mini Ha, ha, ha Só tentou E o Sandy Bora lá Engraçado Que eu tô gravando Esse vídeo Um dia que lançou A outra skin Do Sandy Não, véi Eu tentei me colocar Na frente do cara Ele ainda conseguiu chutar Ainda bem que ele deu Aquela ratada Games Cara, não Ih, rapaz Quase, véi Quase, mano Yoshi, matou O Dainazão Mini, ha, ha Ih, rapaz Vem pra cá Agora Mano, uma dica Pra vocês Quando tiver No embate Contra a Emerson Vem O primeiro ataque dela Pegou você Não se afasta Não se afasta De jeito nenhum Porque o dano dela Quanto mais distante Maior o dano Então se você se afastar Vai ser bom pra ela Ok Aí, véi Na hora que eu fui tirar Na hora que eu fui tirar A bola daqui Aconteceu isso Boa Não, véi Não, né Na moral Todo vídeo tem que acontecer Parece mentira Meus amigos Mas é isso Então Vamos finalizar, né Bom, galera Então pra não ter mais raiva O vídeo vai ficando por aqui Eu gostaria de agradecer a você Que ficou até esse momento Queria pedir a você Que deixe o seu like Se inscreve no canal Caso seja novo por aqui Só lembrando Quando a gente chegar A marca de mil inscritos Eu estarei soltendo Um passe de batalha Pra vocês E a cada temporada Do passe A gente vai estar fazendo Uma copa Pra gente dar também Gifo de card Pra vocês, tá bom? Então é isso aí Muito obrigado Agradeço pelo seu apoio Até o próximo vídeo Valeu